Quanto pela paz? Tem alguém que vai aí? Tem! Me ajuda aí! Conta aí! Deus só você sabe o que você vai chegar até aqui Toda montanha, tudo o que eu atravessei, quase parei Tanto tropeço! Tanto tropeço e espírito, não adantava mais a mudar Ah! Tem quantas vezes, sentindo o caminho que eu descobri Ele viu muitas saídas que eu tinha certeza Que é você Deus, eu corri sem cessar Quando eu caí, me deixei Me deixei cair Eu só preciso olhar, eu sorrir Mesmo que eu não mereça o nome, me chamar pelo nome Eu só preciso te abaixar, eu só me alivarei Elas estão todas aqui Eu só preciso te abaixar, eu só preciso te abaixar, eu só te peço Um sorriso maravilhoso que a gente todo espera Eu só preciso te abraçar com as mãos Eu só preciso te abraçar com as mãos Quando eu te sentir, deitar em seu palco, te chamar de amigo Pode me deixar aqui, foi a lua pra você E te exorindo, todas as manhãs Quando eu te sentir, deitar em seu palco, te chamar de amigo Quando eu te sentir, deitar em seu palco, te chamar de amigo Eu vou te sentir, deitar em seu palco Amém!